No seu livro, eu aprendi um conceito de deficiência em duas dimensões, na pessoa e no ambiente, é isso? Justamente, que é quando as barreiras prevalecem e a acessibilidade deixa de existir. Aí você pode interpretar que existe uma insuficiência, uma deficiência no ambiente. E aí vem uma ideia de desenho universal, que você deve ter visto. Que surgiu na arquitetura na década de 70, nos Estados Unidos, arquitetos da região de Chicago, superpremiados, e ficavam incomodados com as imposições da nova legislação, que buscava, inclusive nos Estados Unidos, a acessibilidade, e que acabavam fazendo puxadinhos, interferências nos seus projetos premiados, para garantir a acessibilidade. Até que eles falavam, vamos parar com isso, vamos já desde o início, vamos já na página 1, lá no blueprint, vamos já pensar como permitir que o maior número de pessoas, a maior quantidade de perfis, possam usufruir desse equipamento, desse espaço. E aí vem essa ideia de desenho universal, que depois migrou para a educação. Muita coisa melhorou na legislação, na forma como, enfim, grandes arquitetos e as próprias empreiteiras encararam esse compromisso, mas a todo momento tem escorregadas. E isso caracteriza muito aquela primeira parte, vamos fazer uma gambiarrazinha aqui, que eles vão achar que está bom. Não é assim. E acaba sendo visualmente desequilibrado, enfim. Mas tem coisas boas acontecendo, espaços culturais. Espaços culturais, é raro hoje. Isso acho que virou meio que um padrão, um cuidado, não só na questão física, ou você tem um cinema, pouca gente sabe disso. Você tem um recurso que você coloca lá no seu celular, você baixa um aplicativo e você acessa a audiodescrição do filme, que é uma narração para quem não enxerga, para a pessoa entender o que está acontecendo. Enfim, então acho que a gente avançou muito.